Bom dia, pessoalbinhos! Começamos o dia aqui agora. A Sofia já veio correndo, acho que eu tô falando com vocês, olha só. Ih, olha aqui, pessoalbinhos. Hi. Tudo bem? Tudo bem. É, o Gás tá tudo bem, né, Gás? Vocês estão bem, não estão? Espero que vocês estejam bem aí. Mas hoje é a folga do papai, né? Então não sei se a gente vai na rua fazer alguma coisa. A gente nunca sabe de nada, a gente não planeja nada. A gente vai indo com o que tá acontecendo, sabe? No ritmo. E aí a Sussu já tá aqui, né? Vamos fazer esse cabelo aí que você acordou. Mamãe deixou o cabelo solto e agora tá um pouquinho cheio. Vamos pentear pelo menos? Não. Não? Gente, gente, acabou de deixar o carro aqui pra lavar. A gente vai ali no shopping comer alguma coisa, né? A gente tem um plano aqui no qual a gente paga por mês e pode deixar o carro quantas vezes quiser. Só que a gente não tá usando. Então essa vai ser a última vez, a gente vai cancelar. E aí a gente resolveu ir no shopping que é aqui pertinho. Eu estou livre! 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 Eu estou livre! Livre! Quando tem um espaço tão aberto assim, ela sai correndo, né, filha? Vai, filha, corre, aproveita. Vamos gastar essa energia. Olha lá, o babá tá vindo lá, olha lá embaixo. Vai, abraça a babá! Olha como é que Sofia corre, muito engraçado. Vai, vai! Go, go, go! Você vai chegar lá, Sofia, vai! Vamos dois, eu vou morder esse popô. Sofia, você quer papá? Uhum. É? O que você quer papá? French fries? Fries. Devagar, filha. A gente vai aqui no bistrô que tem aqui na Nostrum. É uma delícia, ele fica bem aqui no terceiro filho. Não vamos aqui não, vamos aqui papá. Olha lá, vamos papá aqui, ó. Olha, vamos papá aqui. Olha, filha! É! É, para você desenhar. Gente, isso aqui é a melhor coisa da vida. Quando o restaurante dão esses negocinhos pra pintar, é a melhor coisa. Geralmente eles dão esses livrinhos que tá o menu também que tem pras crianças, tá vendo? E aí no menu deles tem um pra pintar, fazer exercício, né, Sof? Eu abro. Sofia tá comendo moranguinho, que eles trouxaram frutinhas aqui, ó. Aí tá comendo moranguinho e uva. Né, filha? Tá gostoso? É. Sim. 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 Ok. Ok, eu boto aqui, ó, pra você. Mamãe eu boto aqui pra você, ó. É? Olha, gente. As frutas preferidas da Sofia, ó. Laranja, uva e morango, né, Sof? Sim. Delícia. Hum. É. É. Chegou aqui o prato, ó. É um franguinho grelhado embaixo com uma salada. O papai é um hambúrguer com french fries. Sofia vai comer um pouco do frango comigo. Ela já almoçou, na verdade. E vai comer um pouquinho da batata ali, que ela adora. Já tá até pegando. Cortei um pouquinho do frango ali pra soçô. Ai, que delícia. Ela adora dar batata pra gente. Aí o meu é assim, ó. Dois frangos grelhados com uma salada maravilhosa. Com azeitonas, brush and sprout. Tem laranja. É muito bom. Tem um tempero muito bom. Uau. Sim, é muito bom. Muito bom. Gente, eu tô rindo. Porque eu falei pra vocês que tem azeitona, né? Na verdade, isso aqui não é azeitona. Isso daqui é a uva. Mas tá gostoso do mesmo jeito. São uvas. Ó, o molho de laranja. Com um monte de coisa aqui. Isso aqui é couve. E um franguinho. Muito bom. Gente, o dele veio batata frita. Com esse molho de azeitonas. Se alguém souber fazer um molho desse de azeitonas. Deixa aqui embaixo. Porque isso daqui é uma delícia. Gente, dá vontade de comer puro. Muito bom mesmo. Olha só, gente. Ah, tá na escada rolando sozinha. Com o babá. A comida tava muito boa. Agora a gente tá indo lá pegar o carro. Que o carro já tá pronto. Ligamos em casa aqui agora. O Sussu já tá assistindo um desenhozinho aqui. Vai estar abrindo a janela pra gente. Vou pegar um ar fresco aqui. Esse é o meu babá. Oi, meus filhos. Como é? Como é, galera? Vocês estão se divertindo? Eles amam vocês muito bem. Vocês estão? Eu também amo vocês. Pessoalbinhos, a gente tá indo lá no apartamento. Porque eles chamaram a gente pra conversar sobre algumas coisas. E a gente tá indo lá agora. Pra resolver tudo direitinho. E aí talvez depois a gente vá no Cosco. Eu não sei. Se der tempo. Vamos ver o que ela quer. O que foi, Sophie? Bora, garanti. Um babá. Uau, babá. Chegamos em casa. Eu tô fazendo arroz de Sophie. Tenho péssima notícia. Mas acho que eu vou falar quando eu for finalizar o vídeo. Porque eu tô sem cabeça agora pra falar. E é isso. Eu tô fazendo aqui o arroz de Sophie. Olha isso, gente. Eu tô sem vaso pra planta, coitada. Porque na Tunicachotada não tem nada pra botar nem coco longo, nem nada. Aí eu coloquei assim. Espero que dure, né? Nossa data da mudança mudou. Ladiou mais uma semana. Porque eles tão fazendo alguma coisa lá. Um reparo. Alguma coisa na unidade. E que não vai conseguir entregar a gente no dia. No caso amanhã. Que era pra gente se mudar. Enfim, né? Eu converso com vocês depois mais sobre isso. Fazendo papazinho da Sossô. E é basicamente isso que a gente tá fazendo agora. A Sossô já tá mexendo em tudo ali. Já tomou banho. Bom, gente. Deixa eu conversar aqui com vocês. Aproveitar que a Sossô tá dormindo. Tomara que ela não acorde agora. É o que eu quero conversar com vocês sobre o que tá acontecendo. Ontem a gente foi lá no apartamento. Eles chamaram a gente no escritório pra falar pra gente. Tá uma péssima notícia. Que o apartamento não vai ser entregue pra gente amanhã. No caso, a gente estaria fazendo a mudança amanhã, na quarta-feira. Só que não vai ser possível. Por quê? Não sei se eles estavam limpando a unidade pra gente. O que que eles estavam fazendo nas últimas historias lá no apartamento. Que antes deles entregarem qualquer apartamento. Quando você aluga, eles vão, limpam, fazem essas coisas. Não sei se eles encontraram alguma coisa. Alguma coisa que tava mal instalada. Alguma coisa que tava quebrada. Mas eles falaram que não vai poder entregar o apartamento pra gente amanhã. E que vai demorar duas semanas pra entregar o apartamento pra gente. Ou seja, a gente só vai poder mudar no dia 28. É 28? É. A gente só vai poder mudar no dia 28. Ou seja, daqui a duas semanas. Vocês imaginam a minha cara. Eu fiquei assim, não tô acreditando. Primeiro porque tá tudo dentro de caixa. Coisas da cozinha, tudo tá dentro de caixa. Porque eu achei que ia mudar amanhã. Então tava tranquilo, tá tudo encaixotado. Então muita coisa eu vou ter que tirar. Porque duas semanas sem as minhas coisas não dá. E segundo porque eu já tinha marcado com o caminhão da mudança. Tudo certinho. Já tinha dado o depósito. Então a gente teve que mudar a data. Graças a Deus a gente não cobraram novamente um depósito. Pra gente tá mudando de data. Mas foi uma dor de cabeçazinha na hora. A gente ficou muito, muito, muito pra baixo. Muito triste mesmo. Eu até parei de gravar aí pra vocês. Mas hoje eu tô tão feliz já. Porque eu acredito muito assim que... Deus sabe o que faz. Ele sabe a hora certa que a gente tem que mudar. Ele sabe a hora certa que a gente tem que sair daqui. Se a gente tem que sair daqui. Então mais duas semaninhas aí. Tá tranquilo. O importante é que a gente tem lugar pra morar, né? O importante é que a gente tem um teto. Muita gente nem isso tem. Então na hora a gente ficou chuteado. Mas depois eu pensei, orei, pensei bem. Eu pensei, não. Não tem motivo de ficar triste, né? A gente tem comida dentro de casa. A gente tem casa. A gente tem saúde. Que é o principal de tudo. É a Sossuco Saúde. Então isso assim já... Só de pensar nisso já me fez assim... Tá bem, sabe? Então hoje eu já tô melhor. E é isso. Então a gente só vai mudar no dia 28. Acredito na terça-feira. Sem ser terça-feira que vem a outra. E a gente vai... Vou ter que desempacotar algumas coisinhas aqui. Porque durante duas semanas muita coisa pode rolar, né? Tem que fazer mais coisas na cozinha. E é isso, gente. Eu sei que vocês estavam ansiosos pra nossa mudança. A gente também tava super ansioso pra mudar logo amanhã. Desde amanhã. Não só pra mudar daqui, mas pra organizar nossas coisas. Porque a gente tá meio que deixando as coisas rolarem. Porque a gente achava que a gente já ia mudar. Hoje mesmo deu um jeitinho aqui na casa. Porque, né? Não dá pra ficar adiando. E é isso. Então você que é novo aqui, a gente tá de mudança. Pra um novo apartamento. Uma nova fase da nossa vida. Então a gente tá meio que fazendo o nosso diário aqui. Mostrando tudo, todos os dias o que tá acontecendo. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Aperta o sininho de notificações. Vou dar um beijinho especial aqui. E o beijo vai pra Fernanda Souza. Um beijo super grande, Fê. O outro vai pra Maria Martins. Ela tem um filho de 3 anos. Se chama Pedro. Um beijo super grande pra vocês. O outro vai pra Adailta Dias. Um beijo super grande, Adailta. E, gente. Muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês. Muito obrigada por estar sempre aqui no canal. E isso faz uma grande diferença no meu dia. E é isso. Um beijo grande. Fico com Deus. E tchau, tchau.